E olha, o Brasil voltou a gerar empregos com carteira assinada no mês de julho, depois de quatro meses de queda no número de postos de trabalho. Foram abertas 131 mil vagas. E o governo decidiu prorrogar o programa de manutenção do emprego. Os empresários vão contar com mais dois meses de apoio para evitar demissões. 16 milhões de empregos foram preservados no Brasil após acordo entre empresa e trabalhador, segundo o Ministério da Economia. O programa de manutenção do emprego e da renda permite a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada e do salário. A medida em vigor desde abril é para evitar demissões durante a pandemia do coronavírus. Agora, o programa será prorrogado por mais dois meses. O investimento do governo no programa foi de cerca de 21 bilhões de reais. A maioria das empresas que aderiram ao bem tem faturamento abaixo dos 5 milhões de reais anuais. O programa é muito bem sucedido, que dentro do próprio orçamento do programa nós teremos a possibilidade de prorrogação, tendo em vista o ajuste que fizemos aqui e todo o monitoramento que foi feito, já que a economia está voltando. Então, nem todos os setores precisarão desta prorrogação. E o mercado de trabalho teve desempenho positivo em julho, o que não acontecia desde abril. Foram criadas mais de 131 mil novas vagas de trabalho no saldo entre admissões e demissões. Fui contratado por uma grande empresa. Estou muito feliz, sim. E o salário, ele agrega muito na minha renda. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os dados do emprego formal mostram a retomada do crescimento econômico após as medidas adotadas pelo governo. Isso é um excelente sinal de que a economia pode efetivamente fazer um retorno em V. Porque os diversos padrões, como eu disse, de energia elétrica, de arrecadação, de geração de empregos, vendas, crédito, todos esses estão dando sinais de fortalecimento da economia brasileira.